A partir de três e meia da tarde, final da Supercopa da Alemanha, com o melhor time do mundo, o campeão da UEFA Champions League, o Bayern de Munique enfrenta seu principal rival, o Borussia Dortmund. Aqui na tela da Band, a partir de três e meia da tarde, eu estarei ao lado do Neto. Nos acompanhe, porque vai ser um jogacho pra você. Obrigado.